Bom dia, Teresina. Bom dia, Piauí. Hoje a nossa dica vai contar com a ajuda, mais uma vez, da professora Estela Borges. E vamos trabalhar novamente, nós já falamos em encontros anteriores, sobre o trabalho para o core abdominal. Mais uma vez. Agora, diversificando um pouquinho, a Estela tem novas ideias para mostrar hoje para a gente. Observe. Você, a professora vai chegar na demonstração, ela vai usar uma banda elástica, uma fita elástica, tá? No segundo momento. Agora ela vai trabalhar isometria, usando uma bola, até em homenagem à Copa do Mundo, uma bola amarela, tá bom? Isometria significa contração sem movimento. E você pode, tá? Criar esse desafio para você, ó. Ela diversifica, aproximando, afastando os pés. Na verdade, o trabalho que a gente quer está concentrado na parede abdominal, tá? Que tem que contrair-se de forma intensa para manter essa sinergia, esse equilíbrio, tá? Ela faz com rotação, um lado, outro. E brincando com isso, lembra, você faz um super treino para a sua parede abdominal, ok? Isso ela pode fazer de uma forma ventral agora, tá? Em quatro apoios, pés separados, largura do ombro. E ela tira, alternando um braço e outro do chão, ó. Fez a variação de braço, pode fazer variação de perna. E com movimento, Estela? Faça de uma forma dinâmica. Elevando e descendo o quadril agora. Esqueça os pés, só quadril. Sobe. Na descida, você desce e contrai músculo abdominal. Turma, a sugestão é muito boa. Faça essa experiência em casa, tá? Você que já treina na academia, está em casa, pensando aí. Acrescenta isso no teu treino, tá bom? Se você não faz, aos poucos, comece a fazer. Ao invés de colocar os pés e cotovelos no chão, coloque cotovelos e joelhos, tá? E aos poucos, você vai passando para essa segunda postura de pés e cotovelos, tá bom? Turma, um ótimo dia. E se Deus quiser, até a próxima.